Banda Top 7 Talvez pense que estou louco Te confirmo que estou sim Esse teu sorriso lindo, baby Quero todo só pra mim Por ti chamava de madrugada Culpa do coração Por ti chamava desesperado Como louco Não culpas a mim Isso é só um pesadelo Com destino a ser feliz Não culpas a mim Isso é só um pesadelo Com destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Banda Top 7 A paz romântica Que culpa tenho eu, amor De me apaixonar forte De passar tantas noites E fica sem dormir Talvez pense que estou louco Te confirmo que estou sim Esse teu sorriso lindo, baby Quero todo só pra mim Por ti chamava de madrugada Por ti chamava de madrugada Júp a ti chamava de madrugada Júp a ti Júp a ti Júp a ti Júp a ti Top 7 A paz romântica Duas da manhã Com destino a ser feliz Eu sei entender nada Mandei ela entrar Sentei e esperei Ela termina de falar Decido que você faça um grande favor Pra mim Quem ligue pra ele Não pergunte de mim Fala que você ainda não esqueceu Pede outra chance Diz que se arrependeu Põe no vivo a voz Deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele Antes de me casar Antes de me casar Alô, aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo Negando o que sente me assaltar É que me bateu saudade Eu preciso perguntar Será que ainda tem chance Da gente reta Meu coração gelou Por uns minutos mais tensos Que eu já vivi Menos de segundos E o mundo dela cai Quando ele disse assim Pra mim Oi Que surpresa você me ligar Você sabe que eu nunca deixei de te amar Seria a melhor coisa da vida Com você voltar Com você voltar Voltar Eu sei entender nada Mandei ela entrar Tentei e esperei Ela termina de falar Preciso que você faça um grande favor Pra mim Que liga e pra ele Não pergunte de mim Fala que você ainda não esqueceu Pede outra chance Deus que se arrependeu Põe no vivo a voz Deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele Antes de me casar Antes de me casar Alô Aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber Se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo Negando o que sente Me afrontar É que me bateu saudade Eu preciso perguntar Será que ainda tem chance Da gente reatar Meu coração gelou Foram os minutos mais tensos Que eu já vivi Menos de segundos E o mundo dela cair Quando ele disse assim Pra mim Oi Que surpresa você me ligar Você sabe que eu nunca deixei de te amar Seria a melhor coisa da vida Com você voltar Com você voltar Voltar Banda top 7 A mais romântica Só de imaginar Que eu investi Todo o meu amor em ti Me dói só de lembrar E só de lembrar Que eu me privei De provar amores melhores que o seu Que raiva que me dá Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude Serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar E você nunca soube o que é amar Não soube o que é amar E só de lembrar E eu me privei De provar amores melhores que o seu Que raiva que me dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar Bandapop 7 A mais romântica Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Eu já me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Só peço que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Manda Bandapop 7 A mais romântica Já não consigo esquecer as cores Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Eu tenho a impressão do amor que já existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Manda top 7 A mais romântica Você foi embora sem olhar pra trás Agora estou sofrendo de amor Porque sem você não sei viver Você foi embora sem olhar pra trás Agora estou sofrendo de amor Porque sem você não sei viver Não consigo entender O que aconteceu Não posso explicar Porque o nosso amor morreu Mas tenho esperança E tudo vai mudar E tudo vai mudar Porque Deus vai entrar em primeiro lugar E tudo vai mudar Cê é tão tarde Você vai voltar Cê é tão tarde E você vai voltar Cê é tão tarde Cê é tão tarde E você vai voltar Cê é tão tarde E você vai voltar Banda Top 7 A paz governada Não consigo entender O que aconteceu Não posso explicar Por que o nosso amor morreu Mas tenho esperança Que tudo vai mudar Porque Deus vai entrar em primeiro lugar E tudo vai mudar Você é tão tarde E você vai voltar Você é tão tarde E você vai voltar Banda Top 7 A paz governada Como é que é? Banda Eu não aceito Amo eles Eu não aceito Amo eles E eu não aceito 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 Banda Eu não aceito 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 Eu aceito Eu aceito Eu não aceito Eu não aceito Ainda quando menino, eu tirei um sonho encantado Amar ver alguém ser amado, me realiza A trilha do meu destino, o amor foi somente usado O meu coração machucado, tem medo de amar Porém a vida me chama, me fez novamente criança Me diz que é apenas quem ama, um dia o seu sonho pode realizar Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade Há muito tempo eu escuto falar, só falar Quero sentir o amor de verdade, passar o sonho pra realidade E finalmente me realizar Banda Top 7, a mais romântica Eu tô na fase dos, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas E eu tô imbatível, tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivos de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivos de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei te dizer não Banda Top 7, a mais romântica Eu tô na fase dos, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas E eu tô imbatível E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivos de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivos de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei te dizer não Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Nesse azul sem dimensão Eu queria ter o poder de poder fazer Você às vezes dizer sim e ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Livres pra voar Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Eu gostei E aí E aí Legenda Adriana Zanotto